O relógio do juízo final foi idealizado por cientistas atômicos para alertar o mundo sobre o quão perto estamos de uma catástrofe global que acontecerá quando seus ponteiros marcarem meia-noite. O relógio foi iniciado em 1947, marcando sete minutos para meia-noite, em plena Guerra Fria. Seus ponteiros têm avançado com frequência crescente. Durante os primeiros 40 anos, os ponteiros só avançavam uma vez a cada década e chegaram até a retroceder. Mas nas últimas quatro décadas, o ritmo começou a mudar. Na década de 80, o relógio avançou três vezes. Na década de 90, duas vezes. Na década de 2000, também duas vezes. Mas nos últimos 20 anos, algo surpreendente e inédito aconteceu. Na década de 2010, o relógio avançou quatro vezes. E nesta década de 2020 que mal chegou à metade, ele já avançou duas vezes. Nesses 20 anos, o relógio nunca mais retrocedeu. Pandemia, catástrofes causadas pelas mudanças climáticas e duas guerras com potencial nuclear. Hoje, o relógio está perigosamente próximo da meia-noite. Os cientistas do projeto descreveram este como um momento de perigo sem precedentes. Faltam apenas 90 segundos para o fim. Esta semana, a notícia de ataques norte-americanos no Iraque e na Síria mostraram que estamos cada vez mais perto da Terceira Guerra Mundial. E como se isso não fosse o bastante, só nas primeiras semanas de 2024, já tivemos notícias de terremotos no Japão, nos Estados Unidos, na Guatemala, nas Filipinas, no Quirquistão e até no Brasil. Está cada vez mais difícil acompanhar o ritmo vertiginoso das notícias que apontam para os últimos dias. Não, isso não é normal. Não é normal que terremotos em vários lugares, fomes, guerras e rumores de guerras aconteçam ao mesmo tempo e com grande intensidade, exatamente como Jesus previu. E você continue fechando os olhos insistentemente para o fato de que todas as evidências apontam para a proximidade da volta de Jesus. Não é normal que você desconsidere o futuro eterno da sua alma e não se pergunte, será que eu estou pronto para quando este dia chegar? Não é normal que você não procure saber o que Deus espera de você ao saber que somente Ele tem poder para te salvar. Estamos aqui para avisar aos que querem ouvir. Os sinais estão claros, diariamente, estampados nos noticiários, ecoando o recado de Deus para a humanidade. O tempo está se esgotando.